Todo dia se sabe que eu tenho um contrato com o Barcelona A partir do dia 1º de julho Meu contrato se terminar com o Betis E eu tenho 3 anos de contrato com o Barcelona E também está saindo aí na imprensa E espero que E acho que você Que você viu também isso Sobre que o Barcelona está em contato com o Betis E já deixou bem claro Que quer contar comigo para a próxima temporada Eu fico muito feliz com isso Porque é um clube que eu tenho o sonho de jogar Desde que eu comecei a jogar futebol E ter esse reconhecimento do Barcelona Para mim é uma coisa fundamental Para a carreira, não só minha Mas todo jogador quer ter um contrato E jogar no Barcelona Então eu vou seguir fazendo meu trabalho aqui na seleção brasileira Para eu poder chegar lá no Barcelona E mostrar o meu trabalho E me firmar na minha posição